Música Ulisses Cruz acusa você de ter destruído o Rei Lía que ele montou com Paulo Tran Domingos de Oliveira acusa você de fazer mal ao teatro e abortar carreiras O Gerald Thomas disse uma vez que aguardava com ansiedade o dia da sua morte Hoje vocês estão de bem, tudo bem Mas você é tão poderosa assim? Não, absolutamente Inclusive várias pessoas de teatro já me disseram uma coisa Que eu não tiro um espectador do teatro Mas que eu ponho se eu o elogiar O que para mim é muito bom Porque eu acho que o crítico não é para ter esse poder de destrutivo E que eu saiba não destruir a carreira de ninguém Nunca ouvi falar nisso A crítica americana destruiria? Não destrói a carreira porque o ator pode ter outra chance em outro espetáculo As pessoas dizem que os críticos americanos tem muito poder Aliás é uma coisa horrível Mas na realidade não é sobre o leitor do jornal São as grandes associações de espectadores Que se todas as críticas forem conta Não compram aquele bloco de 120 mil entradas De 100 mil entradas De não sei o que Que é o que sustenta o espetáculo inicialmente Depois que engrena o sucesso Hoje em dia todo mundo já vai ver Le Miserable Porque é compulsivo Todo mundo vai ver várias vezes Mas no início é o impacto E essas associações de espectadores É que dão esse chute inicial na carreira Isso é possível no Brasil? Não Por que não? Não, existem associações Mas elas não tem essa dimensão E eu acho que na realidade Eu dou graças a Deus Da crítica não ter esse poder Eu acho que é uma coisa horrível Mas por outro lado Eu acho que eu tenho obrigação De informar o público Sobre o que está acontecendo Tem uma frase Que as pessoas se divertem muito E você já deve ter ouvido diversas vezes Que é Quem sabe faz Quem não sabe ensina Quem não sabe ensinar Ensina ensinar Quem não sabe ensinar A ensinar Vira crítico Divirta-se com a resposta Eu acho que Que as pessoas podem dizer O que quiserem Compreende Como um crítico Hã? Como um crítico Ah, isso não As pessoas criticam Sem, como crítico Esticar o pescocinho de fora Para alguém cortar Porque todo mundo é crítico Basta você ver qualquer bate-papo No barco Depois do espetáculo Mas só que tem que a pessoa Não publica a sua opinião E inclusive pode ficar Exclusivamente na base Do gostei Não gostei O crítico tem que dizer Por quê O crítico não só tem a sua opinião Tem que justificar a sua opinião Mas todo mundo é crítico Todo mundo sai de lá E diz o que achou Diz uns para os outros Aliás, muitas vezes Nesse bate-papo Eles são obrigados A descobrir em si Por que gostaram Ou não gostaram Qual foi o maior autor Que você encontrou? E o maior autor Que você ainda não encontrou Maior autor? Autora Glória Pérez Maior César, por exemplo Melhor que Clarice Linspector Maior Glória Pérez Maior que Cecília Meirelles Principalmente porque me deu Todas as oportunidades Na televisão Muito inteligente ela Eri, você não existe Eri Eu tenho certeza A Glória Eu tenho certeza Que acha a Cecília Meirelles Melhor que ela Eu não tenho dúvida disso Tá bom Mas eu não acho a Cecília Meirelles Melhor do que a Glória A Glória Pérez Pra mim é tudo É uma Glória Você fica impune Não, não fico Eu não fico É verdade Eu tô te falando Sabe quantas vezes eu li A Clarice? Sabe quantas vezes? Nenhuma Eu nunca li a Clarice Fica impune Eu fico Eu não li Não vou nem ler Eu não tenho esse tempo Se eu tiver um tempo Pra ler a Clarice E neguinho me chamar Pra jogar uma pelada É certo Eu abandonar a Clarice Vou dar um beijo Na Clarice E vou pra pelada O que a gente faz com você? Faz nada Vai me assistir E dos romances que você leu Qual é que você achou melhor? Dos quê? Romances que você leu É, continua sendo o mesmo De sempre Qual é? João e Maria João e Maria É uma peça austríaca É uma peça austríaca É uma peça infantil Vamos dizer Você prefere Uma obra Ou um destino humano? Eu prefiro participar de uma obra Se for fechado Então melhor ainda O que é que você vê Que o mais prazer é ali? Jornal 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 Dos esportes Você tá querendo que eu levante E dê umas porradas É isso que você tá querendo? Pode fazer Você sabe disso Não, não sei não Você esperava que eu fosse falar o que pra você? Eu quero que eu não é possível Eu quero ver Eu quero saber o seguinte Não conheci o cara É ruim Shakespeare Não, não é Maravilhoso Mas eu não tenho intimidade com ele Mas adquira Você é jovem ainda Não preciso Ah, não precisa? Quando você começar a fracassar Eu vou horrível Você chora quando vê um quadro bonito? Eu choro Eu choro quando ouço Como hoje, por exemplo Eu chorei ouvindo Roberto Carlos Porque ele me toca muito Stravinsky você choraria? Nunca Você prefere aparecer Ou ser? Não tem jeito Não precisa nem da outra Eu apareço Você prefere prestígio Ou uma boa morte? Eu tô fora de morrer agora Eu prestígio sempre Morte Quero nem falar sobre isso Tá cedo O teatro é o seu destino Ou é a televisão? Os dois E o cinema? O cinema O cinema A gente precisa conversar melhor Eu acho lento É Acho lento Então a gente precisa ter um diálogo Um pouco mais longo Você não acredita que Às vezes Você pode transformar O estático No dinâmico? É, mas eu Em relação ao cinema Eu não tenho ainda Nem Pra ser muito honesto Vontade Não tenho não No teatro eu aceito Todos os desafios Televisão Mas cinema Eu preciso ser conquistado É diferente Eu vejo que todo mundo Fala os atores Atrizes Fala Cinema é minha vida Mas não é a minha mesmo Super não é A televisão é sua vida Também O mar é sua vida O ar é sua vida Televisão Televisão Teatro Futebol Amigos Mulheres Mulheres Michê Não A primeira cara boa Que você fez nessa entrevista Dá diferença clara Para o espectador Entre um ator de teatro Um ator de cinema E um ator de televisão Não Eu Todos eles Têm que interpretar Não é isso Mas eu acho que no cinema E na televisão A parte técnica Entra O diretor Tem muito mais força Na manipulação Da interpretação E você sabe muito bem Que cinema e televisão São feitos aos pedaços Não tem aquele problema Básico para o ator de teatro Que é sustentar O personagem Princípio, meio e fim Num arco contínuo Que apresenta o espetáculo Maneira que aí É que você vê A capacidade real Do ator De sustentar um espetáculo Um personagem até o fim Inclusive projeção de voz Que você quando vai fazer Cinema e televisão Vai falar para o microfone Não pode projetar a voz Como é preciso que projete Quando você está num palco E as diferenças são São os veículos Agora é muito mais fácil Você fazer cinema e televisão Com um ator despreparado Vamos Ter uma atitude proustiana aqui Qual foi o maior autor Que você encontrou E o maior que ainda não encontrou O maior que eu encontrei É o meu amigo Shakespeare É o seu amigo como? Ah, porque ele é o companheiro De todas as horas O que é bom de Shakespeare É que você sempre É um prazer É melhor ainda ver no palco Mas é um prazer ler Constante E certo Que eu não conheci Em que sentido Não conheci Você não encontrou ainda Digamos Virgílio? Ah, não sei Eu acho que nesse caso Eu ia escolher Eu não sei se Sófro ou Prisotchekov No que que você Se julga mais hábil? Uma observação objetiva Uma análise introspectiva O seu lirismo A sua angústia O que que você é mais hábil? Ah, meu, eu não sei Se eu sou em nada Eu não sei Eu acho que eu sou Uma espectadora, Nata Uma espectadora, digamos assim Eu adoro ver as outras coisas As outras pessoas Fazerem coisas bem Você gosta de teatro, Bárbara? Eu adoro Eu acho que se eu não adorasse teatro Eu não sobrevivi Porque a quantidade de coisas ruins Que eu vejo é muito grave Mas o que eu estava dizendo Que eu sou uma espectadora, Nata É que eu sempre disse Que pra mim Ver o Olivier Ver o Baryshnikov Ver o Pelé É a mesma coisa Compreende? É apreciar a pessoa Que faz bem aquilo A economia de gestos do Pelé Ele não corria pra bola Que ele não podia pegar A economia de gestos do Pelé 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri